Com o aumento considerável da violência, as pessoas têm investido cada vez mais em segurança. Cercas elétricas, monitoramento 24 horas e muros altos. Mesmo assim, estão sujeitas às ações dos bandidos. Sair para almoçar com a minha família, quando volto de casa, você chega aí na situação que está. É de revoltar. Muito revoltante, revoltante mesmo. É revoltante o cara está trabalhando para uma situação dessas. Isso que leva a pessoa a fazer isso também. Infelizmente, pela primeira vez, a situação é péssima. Uma nova alternativa de segurança privada, mais barata e que tem apresentado maior eficiência, está sendo cada vez mais procurada. O método faz uso do cão de guarda. Trata-se de cachorros treinados para garantir a segurança de locais fechados. A principal vantagem é o valor, o custo-benefício é muito grande. Porque no caso de vigilantes normais, tipo humanos, vamos dizer assim, a pessoa precisaria de no mínimo três vigilantes para fazer a escala de 12 por 36, que é obrigatório por lei. No caso dos cães, a gente trabalha com o valor fixo de um salário mínimo mensal. O animal passa por um treinamento intenso e específico. O cachorro aprende que o único lugar de domínio seu é o ambiente por dentro dos muros. Do lado de fora, o cachorro se torna tranquilo e não ataca. O que possibilita o nosso cinegrafista de chegar bem próximo do animal sem nenhum risco. No caso de invasão, o cachorro pega mesmo, vai para cima. Então, a gente coloca as placas de advertência na fachada do local, justamente para advertir possíveis invasores. Nesta simulação, é possível ter uma ideia de como funciona este tipo de trabalho. Quando o suspeito se aproxima e tenta fazer amizade, o cão já entende que é um sinal de risco e inibe a ação do bandido. Já em caso de invasão, não tem conversa. O animal simplesmente avança. Porém, ao primeiro chamado do dono, ele para imediatamente o ataque. O cão também foi treinado para fazer trabalhos de escolta. E se houver alguma tentativa de fuga... Este tipo de segurança é indicado para locais onde não há movimentação de pessoas. Como, por exemplo, famílias que viajam e deixam a residência sozinha, ou empresas e construções fora do horário de expediente. Uma outra grande vantagem deste tipo de segurança é que o contratante não precisa se preocupar com as despesas ou com os cuidados do animal. O adestrador fala quanto à eficácia do trabalho. Segundo ele, até o momento, está sendo de 100%. Nesses cinco anos que a gente trabalha com a locação dos cães para a residência, nunca nenhuma residência que a gente deixou o cachorro foi assaltada quando o dono da residência estava viajando. A segurança é sensacional. E olhando estas imagens, a gente realmente acredita que a segurança é garantida. A segurança é garantida.